A Comissão de Administração e Funcionalismo Público abriu os trabalhos nesta quinta-feira, dia 4, dando parecer favorável ao projeto do vereador Sérgio Magno do Patriota. A proposta institui no Poder Legislativo de Guarulhos a Carteira de Identidade Profissional. O presidente da comissão, o vereador Jorginho Mota, do PTC, comentou a avaliação dos parlamentares. Eu acho muito importante a questão desse projeto do Sérgio Magno, até por identificação dos vereadores. Hoje nós não temos aí uma identificação padronizada, uma identificação eficaz. Isso que vai servir até para a identificação para as pessoas, você vai num órgão público, é importantíssimo. Eu acho que todos os profissionais têm sua funcional e eu acho que o vereador também tem que ter a sua funcional. A comissão se manifestou contrariamente ao projeto de vários vereadores, que dispõe sobre a aquisição preferencial pelo município de Guarulhos de medicamentos fabricados por laboratórios integrantes da administração pública.